Então normalmente você vai falar, eu não vou falar nada Tá bom, nós estamos aqui agora aproveitando aqui o nosso Linha Direta o Halstax Inc, o pessoal aqui da Tatuagem vai fazer Tatu Solidário da ACD o Diego e o Betinho, Betinho que já é um velho conhecido nosso, e a gente vai ouvir aqui o que eles vão aprontar, o que eles vão preparar pro dia 28 aí, que é o dia do Tatu Solidário. Betinho, Linha Direta um abraço, prazer tê-lo aqui, como é que vai funcionar essa campanha pra ajudar aí a ACD? Então, a gente elaborou um dia todo de tatuagem e todo o trabalho que foi prestado pela Halstax Tatua vai ser revertido pra ACD E como é que vai funcionar? Qual que é o esquema? Então, vai ser o dia todo, a gente vai estar trabalhando a divulgação forte junto com a ACD também e vai ser o dia todo tatuando entrou a tatuagem, a gente entra com os recursos pra ACD, são todos os recursos pra ACD Agora, o Diego, você que é o proprietário aqui do estabelecimento, como é que funciona como é que as pessoas podem colaborar com vocês aí? Então, a gente vai estar trabalhando com agendamento, né vai ser um dia limitado também porque a gente tem um tempo pra estar executando esse trabalho, né, e todo o recurso vai ser revertido pra a instituição. Como é que é? Vai ter um custo, vai ter um valor já destinado como é que vai ser a questão pra quem vai vir aqui fazer a tatuagem ou fazer sei lá, a correção, pra ajudar aí a ACD nessa campanha? Então, eu tô pegando um valor simbólico, né, de minis e tatuagens o valor vai ser 10 reais, acho que é um preço legal e tudo que entrar aqui dentro vai ser liberado pra eles lá. Tem algum contato, alguma rede social pra que o pessoal possa te acompanhar aí? Tem, a página é House Texas Shopping, né, o meu contato é Diego Almeida, o meu zap é 984099552 Sucesso aí, parabéns pela iniciativa Muito obrigado, eu que agradeço Betinho, como sempre, né, fazendo trabalho social aí boa sorte, bom trabalho pra você Betinho, que tudo dê certo não só pra ACD, mas também pras outras instituições que a gente sabe do trabalho que você tem feito aí ao longo da sua vida aí É, graças a Deus, né, agradeço aí ao Paulo, o amigo da que a gente sabe que pode confiar sempre, né, pra sempre sempre ligar nas ações sociais A gente agradecer por estar abraçando mais uma vez aí as nossas causas Obrigadão, meu Paulo, valeu, você é um cara iluminado, pode ter certeza disso É isso aí, o Linha Direta, mais uma vez, marcando presença Então, dia 28 de abril, né, o pessoal aqui do House Texas Inc, né, tatuagem O pessoal vai estar aqui fazendo este evento solidário aí pra ajudar a ACD Linha Direta é assim, o papo aqui é reto, o papo aqui é diferente, irmão